Vamos começar a nossa aula. Bom, na aula passada, eu passei Arte Abstrata para vocês e pedi para vocês entregarem dois trabalhos hoje. Um trabalho sobre Arte Abstrata, que foi da aula passada, e um trabalho sobre Impressionismo. É isso? Então, hoje é dia de entregar trabalho. Então, quem fez, vai me entregando. Eu vou chamando por aqui, quem está aqui. Quem quiser já ir mostrando, já pode ir mostrando. E eu já vou colocando a nota. E quem não fez, paciência. Cada um sabe de si. Bom, vamos lá. Fez, Nicolás? Algum trabalho? Não fez nenhum? Está incompleto. Deixa eu permitir aqui, pessoal, que vai entrar. Pode falar. Fez algum ou não? Está incompleto. Não dá para entender o que você falou, não. Está incompleto. Está incompleto? Poxa, teve duas semanas para fazer, meu filho. O que você fez durante a semana? Que não conseguiu terminar o trabalho, meu Deus do céu. Fez, Amanda? Trabalho de... Ai, ficou lindo. Esse aí é arte abstrata ou impressionismo? Abstrata. Arte abstrata. Ok. Ficou lindo. Parabéns. E o outro? Ai, que lindo. Você fez com tinta guache? Sim. Ah, ficou muito bom. Parabéns. Mais alguém fez? Juliana? Leandra? Isabelle? Vitória? Alguém fez? Vai mostrando aí. Ah, ficou muito bom. João Gabriel? Ai, ficou lindo, João. Fez com tinta guache também? Isso aí é... Isso aí é qual matéria? É arte abstrata? Sem digitar, João. Abre o microfone, meu filho. É mais fácil do que digitar, mais rápido. Abre o microfone e fala. Abre o microfone e fala. Abre o microfone. Abre o microfone e fala. Abre o microfone e fala. João Gabriel. Parabéns aí os dois que fizeram. Quem mais fez? Júlia Parcelia? Eu fiz, só que eu fiz aquele que tinha uma parte que tinha a imagem do sol, que refletia no mar. Sim. Eu fiz... Ué, mas não tinha problema, não. Não precisava todo mundo fazer do barquinho. Era para escolher. Você escolheu esse, está ótimo. Abre aí para a gente viver. Ah, ficou bom. Muito bom. Você fez o outro, Pedro? Esse aí é impressionismo, não é? O outro da arte abstrata você fez? Não, não fiz o outro, não. É, então anota aí que você está me devendo esse, tá? Vai ter um prazo de validade, vai ter uma hora que eu vou falar assim, ó, não precisa mais fazer porque acabou o tempo, tá? Porque a gente não está lidando com criancinha, né? A gente está lidando com adolescente que sabe que tudo vale nota, né? Apesar de a gente estar no confinamento, né? Desimar já passou para a gente que tudo vale nota, né? Que é como se fosse aula normal, presencial, tá? E que o aluno não fez, né? Aí dá a nota correspondente ao que ele fez, que não fez. E eu já trabalhava assim mesmo, né? Então, para mim ficou ótimo. E aí, pessoal? Júlia Marinho, bom dia, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Fez, querida? Eu fiz o do... Deixa eu abrir a câmera. Impressionismo ou abstrato? Ok, Júlia. Júlia número 14. Isso aí é impressionismo. Fez do abstrato? O do abstrato ainda não terminou totalmente, não. Falta pintar algumas partes. Ok. Então, nós temos hoje dia 1º, né? 1º de julho. Acabou junho. Já estamos no mês 7. Estava falando para o pessoal da outra escola. Daqui a pouco já é Natal na Líder Magazine, né? Porque depois que chega até a metade do ano, vai andando, né? Daqui a pouco começa a acelerar, andar rápido. Ah, mas, professor, a gente está em casa e não vai sentir. Vamos sim. São novos tempos. Então, vamos lá. Vou botar presença para o pessoal que está aqui para a gente ver a aula de hoje. Júlia Pacelli está aí. Júlia Pacelli está aí. Isabelle Teixeira está aí. Amanda. Pedro Henrique está aí. Nicolas está aí. Júlia... Machado Marinho está aí. Júlia Marinho e Júlia Machado. São duas Júlias. É Marinho, né? É Juliana, desculpa. Juliana não está nem na minha lista. Aquela Juliana Machado ali, eu acho que nem é aluna, não. Não está aqui na minha lista. Deixa eu ver aqui. Professora, é o André. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando não está no nome na lista, né? Quem é esse aluno, né? Tem que... Professora. Oi. Eu fiz o trabalho. Eu já estou corrigindo o pessoal que está entregando, como geralmente quase ninguém faz, né? Nem perguntei mais nada. Eu não sei se eu falei. Se não, a gente é chata, né? A gente é chata porque dá aula, a gente é chata porque cobra. Para adolescente, todo mundo é chato. Só o adolescente que não é. Então, fala, minha linda. A morte é o seu trabalho. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Vitória. Vitória, irmã de Pedro, fez o trabalho, Vitória? Você está aí junto com o seu irmão, Vitória e Pedro? Vitória disse que não fez, não. Que minha mãe tinha que comprar um caderno para ela e ela está com um antetrabalho atrasado. Ok. Leandra, vira ao contrário, Leandra, que está de cabeça para baixo. É, você botou de cabeça para baixo. É, Pedro, Júlia, Iago. Iago Barbosa está presente. É, Pedro, Júlia, Iago. Pode mostrar, querida. Abre aí. Que não deu para ver direito. Que estava de lado. Aí, muito bom. Ok. Você fez o... Júlia, você fez o do... da arte abstrata? Não, eu esqueci desse. Mas eu vou fazer. Então, anota aí, tá? Vocês estão me devendo... Quer dizer, várias pessoas estão me devendo isso, né? Menos... João Gabriel e Amanda. Estão com tudo em dia. Bom, eu estou só aguardando... Quer dizer, não vou nem aguardar, né? Mais o pessoal que está atrasado, né? Que já sou... Professora? Oi. Eu fiz um, só não terminei de fazer o outro. Posso mostrar para você? Pode, claro, querida. Com certeza. Vitória de Andrade. Ai, que bom, Vitória. Muito bom. Esse aí foi... É do... Arte abstrata, né? Sim. Aí, aquele do... Impressionismo que você não fez, né? Eu estou terminando de pintar ainda. Não tem problema, não. Entrega semana que vem. Que ainda está no prazo. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Já botei presença aqui para você também. Bom, agora nós vamos... Professora? Pode falar, Leandra. Eu também fiz. Só que está estranho. Eu não tenho muita pintagem. Ai. Se não... Então, você fez, mas não pintou. Fiz e pintei. Só que tem paciência para eu não pintar. Só que eu não tô indo. Aí, é. Quando você terminar de pintar, aí você me mostra. Tá? Semana que vem. Leandra, também, presença aqui. Bom, então, nós temos em sala um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito alunos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vitória, Andrade, Vitória, Gonçalves, Pedro Henrique, Nicolas, Leandra, Júlia Passeri, Júlia Marinho, Isabel Teixeira, Iago Barbosa, André Luiz e Amanda. Bom, vamos para a aula de hoje. A professora. Fala. A Camille. A Camille também está presente. Camille. Camille? Camille Ramos é quem? Qual o aluno? Eu sou Camille mesmo. Ué, aqui na minha lista não tem nenhuma Camille. Vou botar aqui. Você está com o diário atualizado? Antes de quando a gente voltou? Porque, como eu entrei depois do Carnaval, eles não estavam com o meu nome no diário ainda, entendeu? Ah, então é isso. Camille Ramos. Ok, Camille. Você fez, minha querida, o trabalho? Tem alguma coisa para me entregar? Não, vou entregar semana que vem. Ok. Leilani entrou aí? Deixa eu ver aqui. Leilani entrou. E... Tem várias pessoas que entraram, mas não se manifestaram. Não tem problema. Vamos lá. Mais alguém, gente? Vai falar sobre o trabalho? Que não fez? Então, vamos lá. Deixa eu fazer a chamada aqui, que algumas pessoas não estão aparecendo na minha tela geral, mas estão ali do outro lado. Eu não sei por que não está aparecendo. Hoje não sei por que não está aparecendo. Mostrar somente participantes. Deixa eu ver aqui. Destaque de quem está falando, incluindo habilitação, captura. Bom, depois eu vou fazer uma chamada rápida para eu poder espelhar a aula de hoje, tá bom? Bom, Amanda já está aí. Andiara está presente? Vocês vão me falando que eu não estou conseguindo ver daqui, tá? Andiara tem faltado já duas aulas? Tem até que passar para a coordenação. Andiara está presente, gente? Não, né? Mais uma falta. André Luiz está presente? Ana Luíza está presente? Vai vendo aí para mim, gente, por favor. Não, né? Vou botar falta aqui. Beatriz está presente? Sim. Fez o trabalho, Beatriz? Só o abstrato. Tem? Quer me mostrar? Vou botar a sua nota? Calma aí, deixa eu pegar a minha câmera. Enquanto você vai pegando o caderno. Caio Pimenta está presente? Não, faltou. Davi está presente? Faltou. Iago Barbosa está. Isabel Teixeira. Isabel Henrique está presente? Faltou. João Gabriel está presente? João Vitor Coelho está presente? Presente, professor. Ok. Tem algum trabalho para entregar, João Vitor? Não fiz. Ok. João Vitor Vitipó está presente? Abre o microfone, João Vitor. Pode mostrar, Bia. 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 Leilani está presente? Leilani. É só abrir o microfone e falar presente. Só isso, tá, Leilani? É, cadê seu microfone, Leilani? Abre o microfone aí e fala presente, por favor. Bia. Bia. Leilani. 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 Estou esperando você falar presente, tá? Oi, Carmen. Presente. Bom dia, querida. Deus abençoe você. É, você tem faltado a aula por quê, meu amor? Porque a minha internet estava muito ruim, entendeu? Ah, entendi. É, porque a gente até pediu para entrar em contato com a sua família, né, para saber o que estava acontecendo. Lohan, está presente, gente? Lohan, também, a gente tem que entrar em contato com a família dele. Maria Eduarda. Está presente? Nicolas está presente. Pedro Henrico. Sara. Sara está presente? Faltou. Vitória Gonçalves. Vitor Costa, está presente? Presente, professora. Ok. Fez algum trabalho, Vitor? Não, porque eu estava viajando. Ah, eu cheguei hoje, eu tento fazer hoje. Vitória Andrade está presente. Igor Silva. Está presente? Entra em contato também com a família. E Camille também está presente. Bom, vamos lá. Vamos à aula de hoje, tá? Aí, depois que se alguém tiver atrasado aí, que faltou, né, que tiver chegado depois, aí Gilberto vai abrindo a imagem. Beatriz, já tem alguma coisa para me mostrar? Sim. Pode mostrar. Minha câmera não está ligando. Não está ligando? Não. Eu vou entrar e sair para poder... Você está no celular ou você está no microcomputador? Eu estou no laptop. É estranho isso, né? Calma aí. Ana Luíza entrou agora. Bom dia, Ana Luíza. Bom dia, Ana Luíza. Vamos começar a aula de hoje, tá? Vou espelhar aqui. Vamos lá. Bom, nós já ouvimos falar sobre esse artista plástico, né, Aldemir Martins. Está todo mundo vendo? Alguém fala sim aí para mim, por favor. Sim. Ok, obrigado. Só para eu saber que está todo mundo vendo. Nós vamos falar sobre esse artista plástico, né, quem era meu aluno ano passado, nós já estudamos sobre ele, mas não de uma forma tão ampla como nós vamos ver hoje, tá? Eu gosto de trabalhar esse artista nesse período do ano, junho, julho, porque ele era um pintor nordestino e o Nordeste fica em evidência nesse período por causa das festas juninas, né? Aldemir Martins e Alfredo Volpe. Alfredo Volpe, como eu já trabalhei com vocês, dois anos já seguidos, aí eu substituo para o Aldemir Martins. né, que é um cabra arretado de bom. Nós vamos ver agora, tá bom? E se preparem que tem mais trabalho para hoje. Vai prestando atenção aí no estilo bem colorido dele, tá? É esse senhorzinho aí, né, que era o Aldemir Martins, né, que ele faleceu. Bom, é... Conhecendo Aldemir Martins. Ele nasceu em 1922 e morreu em 2006. E era um artista plástico brasileiro, né, nascido em Gazeiro, Ceará. Valorizou as obras brasileiras no interior, né, do Brasil. No exterior, desculpa. Ele levou as obras do Brasil para fora, né? Vou explicar depois como. Destacou as belezas nordestinas. E era ilustrador, pintor, escultor, gravador e ceramista. E era um pintor autodidata. O que é um pintor autodidata? Aquele que não fez nenhum curso, aquele que não estudou em a Academia de Belas Artes, aquele que aprendeu sozinho. Por isso, ele era autodidata. Como é que um pintor tão simples, que aprendeu a pintar sozinho, foi parar lá fora do país, né? Bom, ele morava no Ceará. Ceará é o litoral nordestino que tem muito, mas muito turista o ano inteiro. Por quê? Faz sol o ano inteiro. Não quer dizer que não chova, tá, gente? Mas faz mais sol do que chover. E devido ao litoral, ao vento, à proximidade na linha do Equador, vocês já estudaram isso em geografia, e é uma região muito quente. Então, as pessoas querem curtir férias o ano todo, e os turistas que vêm de fora do Brasil, também querem conhecer o Nordeste, que as praias, né? Quem já foi lá, as praias são lindas e maravilhosas. Todo mundo sabe disso, né? Eu não tive ainda a oportunidade, mas, se Deus permitir, eu vou ainda no Nordeste para poder ver essa maravilha do nosso país. Muita gente quer ir. Ah, eu quero ir para a Disney, eu quero ir lá para fora do Brasil, que o Brasil não presta, mas não conhece o Brasil, né? E as pessoas vêm de fora para conhecer o Brasil. Enfim. Aí, com isso, com essa questão de turistas, né? Muito turista indo e vindo para cá, com certeza alguém viu o trabalho dele e o convidou. E ele, como não era bobo nem nada, né? Aceitou. Porque estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. é o que a gente chama de aproveitar a oportunidade que a vida nos mostra, né? Que Deus nos mostra. E ele aproveitou e conseguiu levar a obra dele e do Brasil para fora. Aí nós temos uma releitura, ele fez uma própria releitura, um autorretrato dele, né? Da sua imagem, da sua própria imagem. A gente olha e vê que está bem parecido, né? Isso é assunto de prova, né? Vai cair na prova, né? Mas, assim, se vocês quiserem, quando for estudar, já está gravado na plataforma. É o Demir Martins, como falei, né? Era autodidata. Gente, se vocês quiserem interromper para perguntar alguma coisa, vocês podem, tá? Admirar, comentar, fazer algum elogio ou alguma crítica, né? Sobre o trabalho dele, vocês podem falar, tá bom? É porque eu estou acostumada com o sexto e sétimo ano que participa, o ensino médio também na outra escola que participa, né? Até mesmo os nonos anos, né? Participam, mas o oitavo daqui quase não participa. Então, essa turma específica quase não participa, né? Então, eu fico falando, se vocês quiserem participar, podem participar. Bom, todo artista, ele tem sua preferência na hora de pintar. Tem artista que gosta de pintar monumentos históricos, tem artista que gosta de pintar flores, tem artista que gosta de pintar rosto de pessoas, né? E cada um tem a sua preferência. E no caso do Aldemir Martins, ele tinha uma grande variedade de preferências. Ele gostava de pintar paisagens, as mulheres rendeiras, né? Vocês vão ver já já, vou contar a história. Galos, galos, ave mesmo, né? Frango. A parte marinha, né? por causa do litoral das praias, né? Então, essa parte do mar. Gatos. E a natureza morta e cangaceiros, né? Vocês estão vendo aí esse resuminho aí que foi colocado nessa foto que eu achei bem legal. Ah, mas você não falou do futebol. Ele tem algumas obras sobre futebol, né? do Brasil, como não, né? Desenhar, pintar algo do futebol, porque é o país do futebol, né? Mas não tem muita, igual as outras que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, há paisagens marítimas do Aldemir Martins que mostra a praia, claro, né? Mostra a praia e mostra a pôr do sol, nascer do sol, né? Então, tem vários momentos. E como ele era um artista autodidata, ele, em suas obras, ele tem uma pintura inocente, quase infantil, né? Com traços infantis. Por quê? Porque é uma pintura fácil de fazer, não tem uma técnica rebuscada, né? De uma academia de belas artes ou um simples curso. você vê que o coqueiro dele é um coqueiro com folhas bem simples, né? Não tem aquelas folhas grandes. É meio que surreal, porque o coqueiro fica menor do que o sol, né? Que ele está mostrando ali. Ele não reflete a luz do sol na água, né? Da praia, que isso aí seria normal fazer. Mesmo que o sol esteja bem distante, né? E mais aparentemente próximo, tinha que estar refletindo a luz ali, não está. Então, vocês veem que é uma pintura inocente. Nas outras obras também, nas outras três obras de praias, ele também não reflete a iluminação do sol, tá? Ele consegue fazer um sombreamento no céu, ele consegue fazer uma cor diferente de mar, de areia, porém, ele não faz, assim, aquela coisa do sombreamento. Um simples sombreamento, né? de jogar o reflexo do sol, tá? Mas, assim, ele, como era apaixonado por praia, né? Porque vivia nesse ambiente, ele retratava isso. Admiração por galos. Com certeza deveria ter alguma criação de galo, né? E galinha em casa, assim como eu tive quando eu era mais nova, minha mãe tinha, a gente era criança, minha mãe tinha criação aqui em casa. E o galo de casa, né? Diferente do galo da granja, né? Porque o galo da granja é aquele branquinho, né? Que já está pronto para o abate, para a alimentação. E o galo caseiro, né? Ele manda no galinheiro, né? Porque ele é que é o pai de todos os pintinhos que nascem ali, né? Quando tem mais de um galo, tem briga. Geralmente, um galo só para todas as galinhas, né? Pelo menos aqui em casa era assim. E o galo de casa, né? Aquele que cisca, aquele que come minhoca, aquele que canta de manhã, cedinho, né? Uma coisa maravilhosa de se ver. Você vê ali o amor de Deus por nós. ele é colorido, ele é grandão, né? É bonito, é metido, eu falo que é metido, né? Que eu vi, eu sei do que que eu estou falando. Então, com certeza, ele deve ter visto, né? Isso deve ter criado e admirava. Por admirar, pintava bem colorido, né? E eu botei três aí, mas tem muito. Se vocês olharem, botarem lá galos de Altemir Martins, vocês vão ver muita coisa, né? Na internet. Ele fazia muitos, fez muitos quadros sobre os galos, tá? Depois tem a valorização das mulheres rendeiras. As mulheres rendeiras, né? Elas ficam sentadas abaixadinhas ou na cadeira ou no chão. e tem um objeto arredondado, né? Parece uma forma, um objeto circular, né? Um cilindro. E ali, elas têm amarrado ali a linha onde elas vão usando o bilro. O bilro são dois objetos que vão amarrando as linhas e fazendo a renda. Isso mesmo, a renda. Tem as rendas feitas manualmente. e a gente vê muito isso lá no Nordeste, né? No Ceará. E em outras regiões lá do Nordeste, outros estados. e depois ali elas fazem pano de mesa, né? Toalha de mesa, fazem vestimenta, saída de praia. E os turistas gostam muito. É um pouquinho caro, né? Porque todo trabalho manual requer um tempo que a pessoa gastou ali, a gente tem que dar valor. E ele valorizava muito. Porque essas mulheres rendeiras não aprenderam em cursinho nenhum. aprenderam com as suas mães, aprenderam com as suas avós, aprenderam com as suas bisavós. Então, é um trabalho que passa de geração. Então, ele valoriza essas mulheres rendeiras. Depois, nós temos paixão pelos gatos. Ele era apaixonado por gato, né? Gato é um animal que ou você ama ou você odeia. ou tem gente que nem eu amo nem odeia, só não quer ter em casa, né? Por vários motivos, né? Um dos motivos é porque tem alergia ao pelo, né? Porque é um animal que solta muito pelo. Eu amo gato, né? Aqui em casa eu estou sem ele, o meu último gato morreu. Estou sem por causa do meu cachorro. Mas assim que der, eu vou conseguir um outro gatinho que eu gosto de ter gatinho em casa. Eu também amo gato. Gosta também? Eu também amo gato também. É bom, né? Eu gosto de gato. É muito carinho, é um bichinho muito carinhoso. Aí o que acontece? Ele pintou artisticamente, é aquilo que eu falo para vocês, né? Artisticamente a gente pode fazer o que, pintar da cor que a gente quer. Existe gato azul? Não. Existe gato vermelho? Verde? Não. Mas na nossa mente de artista a gente pode pintar da cor que a gente quer. Então eu coloquei só alguns aí, gente. Mas tem muita coisa. Ele era, por isso que eu botei paixão pelos gatos. Era muita coisa. Então eu peguei alguns. Assim, gatos azuis ele tem uma leva de gatos azuis. Tem matizado também. Tem muita coisa. Tem gato com filhotinhos. Bem legal. aí até fiz uma brincadeira com o título aqui, né? Onde tem gato, tem peixe, né? Que gato gosta de peixe. E os peixes, devido ao litoral, à praia, pescadores, né? Que ele também retratou alguns pescadores em suas obras. Pessoal que mora no litoral come muito peixe, né? Quem mora perto da praia por conta dos pescadores. Os pescadores pescam muito peixe e levam tudo para a praia. E ali eles vão selecionando o que eles vão vender e os que eles não vão vender eles dão para a população mais carente. Isso aí é... São todos os dias que eles fazem isso, né? E um ensinamento de Jesus, né? Que também era pescador. E o que acontece? Os peixes nós sabemos que são coloridos, né? Você vê no fundo do mar, em aquários, tem cada peixe mais lindo do que o outro. E o artista já gosta de usar tinta, né? Colorido, né? Então ele pinta e borda, né? Transforma ali o peixe numa coisa mais colorida que ele pode fazer, porque ele pode brincar com as cores, porque os peixes já são coloridos mesmo. A gente tem cada cardume mais lindo do que o outro, né? Bom, depois vem a história viva do cangaceiro. Eu coloquei a história viva do cangaceiro, né? Mas, assim, cangaceiro que vivia no Nordeste, a gente não sabia se eram policiais ou se eram bandidos, né? Porque tem a história do cangaço, esses homens realmente existiram, esse grupo de pessoas, né? Que defendiam o cangaço de uma certa maneira, que tinha guerra entre eles, e a gente não sabia direito o que eles eram. Mas a característica da vestimenta, todo mundo classifica da mesma forma. esse chapéu de cangaceiro, né? Para proteção do sol, que lá sempre foi muito quente, devido à logística geográfica, como eu já falei. A arma da época era essa espingarda aí, e as munições ficavam no corpo para poderem eles irem munindo, né? a arma conforme ela ia acabando o cartucho. E como é uma lenda, é uma história, né? Que viva nessa região do país, então vários artistas nordestinos retratam o cangaceiro, tá? E o Aldemir Martins tem várias obras de cangaceiro. Eu coloquei algumas, mas ele tem várias, tá? cangaceiro de tudo quanto é pose. Em pé, sentado, deitado, tentando lutar, em forma de casal, né? Tem a mulher também, cangaceira. Enfim, tem várias situações. A beleza dos pássaros livres. Eu botei essa frase porque eu sou apaixonada por pássaros, mas eu não quero, eu detesto ver pássaro em gaiola. Quando minha mãe tinha pássaro aqui, eu abri as gaiolas todas, ela brigou pra caramba, mas toda vez que ela arranjava pássaro na gaiola, eu abri e soltava. Porque o bichinho é inocente, ele não cometeu crime. A gente vê que ele foi falando e foi pra academia. Por quê? Fez alguma coisa errada. Aí fica lá apagando os seus índios. Mas o bichinho fez o quê? Não fez nada de mim. Tá livre lá, foi criado por Deus só pra cantar. E a gente faz o quê? Pega o bichinho pra prender. Ah, porque eu quero ver ele cantar. Ouve ele cantar lá na árvore. Deixa ele lindinho lá cantando na árvore. Ah, mas na minha casa não tem árvore. Não tem árvore porque a gente não plantou. Então, deixa o bichinho lá. E a gente é bom ver pessoas pintando pássaros livres. Eu acho uma maravilha. E a penugem dos pássaros são coloridas. Então, o artista também brinca com isso. Quanto mais colorido, mais bonito. Depois nós temos a composição da natureza morta. Quem é antigo já sabe o que é natureza morta. Mas quem é novo, entrou esse ano. Natureza morta não é a natureza que alguém foi lá e cortou a árvore, botou fogo, destruiu a natureza. Não é nada disso. Como eu botei aí, natureza é uma composição. O que é composição? Uma arrumação. Você vai ali e arruma a fruteira com as frutas do jeito que você quer. E ali você vai lá e desenha e pinga. Ou, no caso de hoje, a gente vai lá e tira uma fotografia. Fotografia com celular. Ou com a máquina profissional. E eu posso fazer natureza morta com outro material? Sim. Você pode fazer natureza morta com material escolar. Você vai lá e arruma na mesa materiais escolares. Você pode fazer uma natureza morta com maquiagem. Vai lá e arruma a maquiagem. Várias maquiagens e vai lá e pinta, desenha, tira foto. Você pode fazer uma natureza morta com brinquedos. Bota ali vários brinquedos. Faz uma arrumação. Quer ver um exemplo clássico de natureza morta? Uma mesa de aniversário. Tem que ter o bolo. Geralmente, na mesa de aniversário, você coloca várias coisas sobre o tema da festa. Você bota um fundo. Ali você criou uma natureza. Você fez uma composição. Isso a gente chama de natureza morta. Por quê? Porque a gente não nasceu ali. Foi composta por alguém. Então, natureza morta é isso. Primeiro surgiu com as fruteiras. Depois, os outros artistas que vieram, a gente vai ter uma aula só sobre isso, começaram a compor com outros materiais. Todo artista, vários artistas, tiveram essa ideia de pintar flores no vaso. Aqueles vasos bonitos de flores que chamam a atenção. Às vezes, a gente tem na nossa casa de plástico. Em casa, tem vários. E os artistas sempre fazem isso. O Aldemir Martins é um índice que fez. Vários. O Van Gogh fez. O Bernardo da Lente fez. O Pablo Picasso fez. E tantos outros famosos. Atentem para o fundo. Os detalhes do fundo. Nenhuma obra está sendo fundo pintada. Por isso que eu sempre fico batendo nessa mesma tecla. Olha o fundo, gente. Pita o fundo. Para poder dar uma harmonia nas obras. A pintura é bem simples. Dá para a gente fazer uma releitura legal. Esculturas belíssimas. O Aldemir Martins também era escultor. E fazia esculturas belíssimas. Algumas eram de resina. Que é o caso dessa pomba. Embaixo do gato, do galo e do peixe. Resina é um material que se você colocar no fogo, ela fica líquida. Aí ele faz uma forma. E ali coloca a resina líquida. E depois ela quando endurece, fica deformada. É igual a água. Uma molécula que não tem forma. Ela se adequa à forma que você colocar. Bota na forminha de gelo. Ela vai ficar do jeito da forminha de gelo. Se a forminha de gelo for quadrada, vai ficar quadrada. Se a forminha de gelo for redonda, vai ficar redonda. Se for em formato de florzinha, vai ficar em formato de florzinha. No caso de aí, essas esculturas. O gato já é de pedra. Ele esculpiu com ferramentas. O cangaceiro e a mulher rondeira. Essa aí é a mulher rondeira. Da chatinha. E o cangaceiro já são feitos de metal. Aí o metal também, difundido no fogo quente, ele derrete. Aí também precisou de um molde para colocar na forma. Mas ele vem e se repete. Então, preferências que ele tinha na hora de pintar. Então, se der tempo, a gente faz esse ano a onda. Quando o artista arranha a madeira e ali ele vai desenhando. Depois passa a tinta por cima e pressiona um papel em branco ou um tecido em branco. E ali vai sair o formato do que ele arranhou ou desenhou. Aí a gente vê o profissionalismo dele e como que ele trabalhava dentro. Então, a gravura. Aqui tem outras gravuras dele, cada uma mais linda que a outra. A gente imagina o trabalho que deu para fazer isso. O tempo que ele gastou ali. E as imagens se repetem, como eu falei. Candaceiro, gato, aves, né? Colocou o violonista ali. E aí a gente tem, né? Faltando dez minutos para acabar a aula. O trabalho de vocês é esse aí. Releitura. Essa releitura, vocês vão fazer, vão escolher. É uma dessas oito imagens aí para fazer a releitura. Ah, mas Carmen. Vi na internet e olhei, achei um gato mais fácil para fazer. Eu posso fazer outro gato? Pode. Não tem problema. Tem esse gato rosa. Eu trouxe ele rosa, né? Porque é diferente dos azuis que eu trouxe lá. Ah, Carmen. Eu quero fazer um peixe. Eu gosto de fazer peixe. Quero fazer diferente. Pode procurar um outro peixe lá. Só botar lá Aldemir Martins. Peixes de Aldemir Martins. Você vai ver vários. E tem gente que prefere uma coisa mais simples, que são as praias, né? Eu fiz essa matéria em outra escola. O pessoal da preguiça. Eu falo que é o pessoal da preguiça, né? Da simplicidade. Foi lá na praia, achou mais fácil. Algumas pessoas quiseram pássaros. Muita gente quis jogá-lo, né? Que é bonito e colorido. Enfim, fica a critério de vocês, tá? Assim, está na plataforma, mas eu gostaria que vocês tirassem foto, tentar printar a tela, né? Tentar com o celular. Vai printando aí a tela. E talvez você tenha mais ou menos uma ideia. Mas isso não significa que vocês têm que fazer essas que estão aí. Vocês podem pesquisar outras, né? Eu botei a mulher rendeira em forma de estilo gravura. Mas você pode escolher uma mulher rendeira mais simples. Uma daquelas que eu coloquei lá, né? E com colorida também. Está de frente, ali ela está de lado, né? Para a gente ver mais ou menos como que era o trabalho dela. Mas você pode também fazer colorida, tá? De outra forma. Ou essa daí, colorida, né? Fica a critério de cada um. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Comentar, perguntar? Está todo mundo aí, gente? Esse daí também pode, se dizer, usar tinta guache? Pode, né? Pode, meu amor. Fica lindo. Pode, pode sim. Alguém mais, gente? Posso interromper o compartilhamento? A pessoa. Fala. É para fazer no caderno de desenho, né? Isso, no caderno de desenho. Bota lá o nome do artista, né? O Demi Martins, como título. E manda a brasa. As meninas, né? Que gol, meninos, não importa. Porque o Demi Martins era um homem, né? Podem fazer também vasos de flores, né? Os vasos de flores estão simples. Mas vocês viram que ele colocou um pequeno, né? Não seria sombreamento, né? É meio aquarelado, né? Colocou. O que é aquarelado, Carmen? Você fala umas coisas que eu não entendo. Mas eu sempre traduzo. É assim. Aquarela é a tinta aguada, né? Com bastante água, você bota aquela sujeirinha ali da tinta aguada. Mas o que acontece? Depois ele vem com outro tom mais escuro por cima. Ele fez a aquarela para poder sujar ali na cor clara, né? Porque ela ficava num tom claro. E depois vem com a tinta por cima para poder só pintar algo, né? Que ele quer pintar. Não a parte toda. Tem muita aquarela aí, né? Nas obras dele. Você vê no fundo, né? Do mar aí, ele usou aquarela. No fundo do pássaro lá, ele botou meio que uma aquarela. E no vaso também, aí de flores, ele colocou a aquarela. Então, quem sabe trabalhar com aquarela, né? Tem alguns vídeos na internet que dá para fazer bem simples também. Se quiser, pode, tá? Eu falo isso porque eu tenho um aluno lá na outra escola que ele só trabalha com aquarela. Ele é apaixonado. Ele fez um curso, né? Ele só trabalha com aquarela. Alguma dúvida, pessoal? Professora, Vitória, quer saber se é para fazer com lápis ou com tinta. Você pode fazer com lápis de cor normal. Lápis de cor. Carmen, eu não tenho tinta guache. Não estou saindo na rua por causa da pandemia. Eu também não. Não estou saindo na rua. Só para pagar contas e para fazer, comprar coisa para casa, né? Porque a gente tem que comer. Mas assim, eu tenho lápis de cor, hidrocor, giz de cera. Maravilha! Usa isso. Carmen, eu só tenho giz de cera. Posso usar giz de cera? Pode, vai ficar lindo. Eu tenho hidrocor e lápis de cor. Posso usar os dois? Pode. Ah, eu quero contornar e pintar de lápis de cor. Tudo bem, vai ficar lindo também. Capricha aí na hora de pintar, tá bom? Não tem que ser só de tinta guache. Tinta guache é só para quem gosta, quem tem paciência, né? Fica mais bonito? Claro que fica, né? Fica o trabalho melhor. Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo tem paciência. Aquarela pode? Pode, claro que pode. Fica lindo. Quem está acostumado, já sabe, né? Pode ser. Eu tenho pastilha e também tenho os lápis também, a tinta em si. É, tem lápis de cor aquarela também. Aí você já vai... É mais fácil ainda. Você molha na água, né? E já vai fazendo. Ótimo. Também pode. Professora... Vou interromper aqui, tá? Pode falar, pessoal. Pode falar, meu amigo. Não, deixa, deixa. Bom, gente, na aula que vem... Bia, cadê Beatriz? Quer mostrar agora, Bia? Professora, não está ligando a câmera. Não está, né? Olha, eu estou clicando, mas não está aí. Não, não tem problema, não. Não tem problema, não. Semana que vem, você dá um jeitinho aí, pede sua irmã para te ajudar. É, você vai querer ver aqui para ver se eu consigo ligar a câmera. É, de repente, só pelo celular mesmo, mostra pelo celular como você está com o notebook, né? Aí fica um pouquinho complicado mesmo. Mas, de repente, você entra semana que vem pelo celular e mostra, depois vai para o notebook. Então, tá, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Nós terminamos por aqui. As pessoas que não fizeram trabalho, vale nota, né? A gente vai somar com a prova, que vocês sabem que vai ter prova. Aí fica a critério de vocês. Quer nota, faz o trabalho. Não quer nota, não faz. Aí fica a critério de vocês. Deus abençoe a todos, tá? Uma boa semana. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, amor. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.